É um momento especial para as comunidades aqui da criada paróquia São João Batista, um momento em que eles ganham um novo paroco. Só que esse novo paroco não é um paroco que tem 28 comunidades, mas apenas um paroco que tem mais 10 comunidades além da matriz. Ou seja, é uma pessoa muito dedicada, que já foi provada pela sua dedicação através de outros encargos na diocese, outras paróquias nas quais ele foi paroco, cheio de espiritualidade, já foi diretor espiritual do seminário e agora aceita o convite de fazer parte dessa comunidade, de desposar essa nova família religiosa que é a comunidade paroquial São João Batista. É um momento ímpar porque a vida da comunidade agora vai se transformar. Não por falta de zelo daqueles que cuidavam antes dos missionários sacramentinos, mas porque desta vez tem alguém 24 horas, 7 dias por semana, aqui na comunidade, atendendo a todas as necessidades do povo, erguendo os caídos, orientando os desorientados, celebrando a Eucaristia, alimentando espiritualmente toda a comunidade, participando da vida, das dificuldades do povo, levando a unção dos enfermos, aos doentes, ou seja, é alguém que está mais disponível do que agora ele disposa essa comunidade como paroco desta nova paróquia. Para nós é uma alegria muito grande criar esta nova paróquia, é a sétima que nós criamos na nossa diocese de Caratinga, nesses quase 10, 11 anos de presença pastoral minha nesta diocese. Para mim é uma alegria imensa estar chegando nesta nova paróquia com o coração muito aberto e com uma expectativa muito grande, porque o nosso povo aqui já de reduto tem uma história religiosa muito especial, foi cuidado pelos padres sacramentinos, então já tem essa história religiosa marcada. E nós vamos continuar os trabalhos com a graça de Deus, contando com a colaboração e as orações de todos os fiéis dessa nova paróquia. Aplausos Obrigado.